Hey, abelinhas e zangões! Bom, iniciando mais um BBD E no vídeo de hoje Eu estou aqui pra fazer slime Junto com vocês Eu tenho esse slime Que eu guardei ali no potinho da minha quimeleca Mas eu tirei, ó Aqui, gente Ele é muito bom Eu misturei eles Eu misturei dois Um que eu tinha também muito bom E um outro Que foi o que eu coloquei, gente O hidratante E ele ficou muito bom Aí eu misturei os dois Ficou perfeito, ó Ficou demais E é muito bom de apertar Ó Gente Me empresta o seu fone Tá Gente, o BBD tem que gravar pra mim Espera aí, um minuto E, galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal que a gente é Hashtag rumo a dois milhões de abelinhas e zangões Vem, 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 vem Vem, vem, esse abelhinho e zangão Vem fazer parte da família Ferrão Pra gente chegar Hashtag Dois milhões de abelhinhas e zangões Gente, esse é o meu slime Deixa eu ver se a Duda já está fazendo a tarefa de casa Porque ontem eu estou até uma hora da manhã Dudinha já está fazendo a tarefa de casa? Não Me drolou Tá sim Que lindinha, que lindinha, que lindinha Galerinha, uma coisa que eu quero falar pra vocês também Eu fiz um slime, como vocês podem ver Tinha um pouquinho assim E foi esse Slime aqui Quero contar duas coisas O que? A primeira é que Eu sujei E olha como vocês podem ver Está tudo limpo E fui eu que limpei Eu sempre limpo, não é mãe? Mesmo não fazendo slime De vez em quando De vez em quando Eu vou lá Estou sem nada pra fazer Não tem dever de casa Eu fiz dever de casa Eu falo Não tem nada pra fazer Eu já assisti vários vídeos e tal O que eu vou fazer? Penteadeira, penteadeira, penteadeira Limpa tudo, arruma tudo Volta É, mas acontece poucas vezes, galerinha Poucas, nada Eu já fiz isso duas vezes por dia Duas vezes Eu já fiz isso Eu fiz uma depois outra Olha, galerinha Mãe Mãe, ó Mãe Isso, continue Faz todo dia, tá? Eu quero mostrar E, gente E a segunda é Se você não tem corante Usar canetinha Hum O que você fez? Uau Ele está nessa consistência Um pouquinho grudantinha É porque eu coloquei um pouco mais de detergente E, galerinha O detergente Eu estou testando agora E ele também funciona Sabe? Eu já tinha testado Eu estava no início Fazendo alguns slimes Tipo, eu nem tinha penteadeira Nem nada assim ainda E, eu colocava detergente E o slime ficava perfeito Ele voltava Eu molhava na água E ficava perfeito Então, acho que não é só o creme hidratante Que muitas mães também não vão deixar usar Porque comprou um hidratante caro Quer usar assim Não vai deixar Pega a bica Qualquer coisa Água Água normal Sem ser água que você biba Porque Vamos economizar na água Molha um pouquinho Vai misturando Misturando, misturando Vai ficar bom Detergente Eu tenho detergente pra mim, galera É Só porque eu fico roubando detergente da mãe, tá? Aí, quando eu vou fazer compra Eu trago os dela Pra ela não pegar o meu E os meus são sempre coloridos Mãe Eu vou fazer mais Volta pro seu dever Tá, mas eu Olha que bonitinho Olha Não acabei Viu, galerinha? Que bonitinho Ela sempre põe as coisinhas assim Sim Pra dizer se acabou Se falta fazer uma coisa Hoje eu tive teste surpresa E eu não estudei Eu já sabia Ela estudou na segunda-feira E hoje Como Galera, eu tenho o potinho dos vídeos satisfatórios Só que não A da minha aqui Meleca que eu tirei isso aqui E coloquei ela em outro pote Como Ela estudou na segunda-feira E ontem Vocês viram no vídeo, né? De ontem Que A Duda fez um trabalho de geografia Ficamos até tarde fazendo trabalho de geografia A impressora não tava colaborando Aí acabou que ela esqueceu de estudar Porque essa semana ia ter um teste surpresa Qualquer dia a professora poderia entrar na sala de aula E aplicar o teste de matemática E ela esqueceu de estudar E justamente foi hoje Hoje E aí? Eu só tinha duas folhas Ah E Mas você acha que se deu bem? Eu acho Então, galera Era tipo um de continha Quando a Duda pegar o teste Nós vamos voltar aqui pra mostrar o teste, tá bom? Gente, o meu teste vale um ponto Minhas provas valem cinco pontos Não, esse teste vai... Ah, vai ser um ponto Um ponto As minhas provas valem cinco E os meus testes dois Então se eu tirar um vírgula nove Um e meio Dois Não é nota baixa É a... É a nota alta Você tem dois testes Um teste que você já fez Esse teste surpresa E a prova que vai ser semana que vem A prova que vai ser semana que vem Que vai começar semana que vem E mais trabalho Ah, e uma coisa que eu quero falar Quem terminou o teste Como eu tava conversando Eu não tava Peguei meu caderninho E comecei a desenhar Porque, gente Eu amo desenhar Eu amo de paixão É uma das melhores coisas Eu... Quando eu crescer Eu quero ser desenhista E fazedora de slime Ai, ai Mas tudo bem Tirando isso Eu quero muito ser desenhista Muito Qual dever falta você fazer? Chega de enrolar Matemática Você tá acabando E próximo? Falta... Qual o próximo? Falta questão cinco Dá setenta e oito E essa página inteira Dá setenta e nove E só Mais o que? Não tem mais dever? Não, tem Workbook de inglês Inglês Então, acabou o inglês? Acabou o dever? Sim Que lindo Então eu vou deixar você fazer um dever E vou fazer minha janta Workbook! Ai, meu Deus do céu Então tá Beijo! Vou ficar amando inglês agora, galerinha É minha matéria preferida Eu acho que eu vou fazer um vídeo em inglês com a Duda Estou pensando Hi Cantar aquelas musiquinhas infantis que você adora, Duda Hair or finger, hair or finger, hair or you Johnny, Johnny, yes, papa Isso A Duda adora essas musiquinhas super infantis Então vamos fazer um vídeo com essa musiquinha Eu pareço uma criança de quatro anos escutando aquelas musiquinhas que eu fico assim Eu tenho oito Que eu tenho oito Então tá bom, beijo Mas não é, tipo, a pessoa pode ter doze e pode gostar Pode, é música Qualquer música você pode gostar Ô mãe, eu não coisa aqui, me ajuda O Duda, vem jantar Oi, mãe, quem quer pra comer? Vem, filha, vem comer Quem quer pra comer? O que que foi? O que que foi? Ela acabou com molho branco Ah, eu vou colocar o pratinho dela, já tá pronto aqui em cima Minha filha, vai pra mesa Eu gosto de fazer o pratinho bonitinho, arrumadinho O meu do papai, eu jogo o molho branco por cima Joga um pedacinho de bacon pra ficar gostoso Só que a Duda não gosta de bacon e ela gosta de tudo misturadão Ela, mãe, mistura tudo Tem que ser tudo assim, bem misturadão É tudo misturado Tem que ser tudo Tá, agora vamos pra mesa Eu só não gosto quando tem carne e tal, tudo Carne eu não gosto, eu gosto de deixar separado Mas tudo misturado A Duda gosta de tudo muito misturado Tem que acender a luz aqui de fora, Duda É, eu sei isso aqui lá dentro É, eu sei eu acender, porém Ó, forra aí Tá Aqui Pronto Por que que a gente forra? Porque eu faço Segura aqui rapidinho Uma bagunça Isso aqui não ilumina nada, né? Não, isso nada é a mesma coisa A moça falou que iluminada Iluminada? Iluminava Bom dia, galerinha Para se exercitar Para seu corpinho esfriar Porque a água tá gelada Bom dia 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 Se não a gente vai fazer corquinha Vai fazer corquinha nela Corquinha Então dá bom dia Não Tchauzinho não Quero bom dia 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 Ai Meu braço ficou preso, Duda Me ajuda Duda, sério Meu braço tá preso na cama Duda, meu braço tá preso Me ajuda Segura aqui Meu braço tá preso Segura, Duda Duda, não consigo passar Tá doendo, Duda Me ajuda, pelo amor de Deus Não tá saindo É brincadeira Não é brincadeira, Duda Por favor, Duda Pega o creme Ai, meu braço É brincadeira Não tá saindo, Duda É brincadeira Desce, não é, Duda Desce ali, pelo amor de Deus É brincadeira Caracoles Desce, Duda Me ajuda Peraí, peraí Peraí, vira o braço Não consigo Tá preso Pega o creme ali Tá preso mesmo Tá Duarda, me ajuda Pelo amor de Deus Você viu que eu tô preso? Não Me ajuda Meu braço tá preso Masquei toda Gente Meu braço tá preso Não quer sair E agora? Pior que o pai não tá em casa Ai, ai, ai Caracoles Olha quanto creme Que eu tive que colocar Pra ele sair Dá oi Oi Tá doendo Olha, ficou vermelho Eu fui enfiando Pra te acordar Fui enfiando Ele agarrou Caracoles Cara, que susto Depois do incidente Do meu braço preso A Duda desceu no escorrega Machucada a perna dela No escorrega Não sei nem como Eu também não sei Dá pra ver não Arranhou um pedacinho Ah, dá pra ver sim Arranhou um pedaço Não sei aonde Alguma coisa Que ela arranhou Pela cama Eu deixei o celular cair Conseguimos enfi Se arrumar E vir pra natação Agora enfrentar A bojelada Né, Duda? Bojelada Machucada Ninguém merece Vem Acabei de sair da natação Eu não tomei banho Vou tomar daqui a pouco Eu coloquei só uma outra roupinha Sua luzinha de estrelina Super fofa E um shortinho amarelinho E... Pra tirar a roupa bojada, né? É Porque daqui a pouco Você vai tomar banho Pra ir pra escola Mas hoje é quinta Yes Esse é quinta-feira E como é que tava a natação hoje? Tava legal Hoje foi comemoração o quê? Do dia do índio Vocês viram o que aconteceu Com o braço da mamãe? Mas graças a Deus Ele tá bom Só tá um pouquinho vermelhinho Aonde ficou preso Mas tá tudo bem Não machucou nem nada Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E vai no vídeo da prova do líder Pra vocês votarem E ainda não chegamos Trinta mil likes Então deixa o like Pra gente chegar a trinta mil likes E fazer a próxima prova do líder Que vai ser muuuito legal Então se inscreve no canal Pra você ser uma belinha zangão Então vem, vem, vem Se uma belinha zangão Vem fazer parte da família Ferrão Pra você chegar Pra gente chegar Hashtag Dois milhões Belinhas zangões Então esse foi o vídeo Tchau Até amanhã Às oito horas da noite Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau